A receita de hoje é yakisoba vegano. Eu vou utilizar um pacote de shiitake seco, que eu vou deixar de molho na água por 20 minutos. Nessa água é água quente, eu vou deixar ele pra ficar hidratado, tá? Para o nosso yakisoba, eu vou utilizar duas cebolas grandes, uma cenoura, duas folhas de couve, repolho, couve-flor, brócolis, um quarto de chuchu, pimentão e quatro dentes de alho. Mas você pode utilizar os vegetais de sua preferência. Você pode utilizar favas de ervilha, também pode utilizar a selga, os vegetais que você preferir. Vou utilizar também o tofu defumado. Eu vou utilizar o bifum, que é um macarrão de arroz bem fininho. Fica bem saboroso na receita. Para fazer o bifum, eu coloquei ele na água fervente e vou deixar ele descansar com o forno, o fogo desligado, por dois minutos. Depois é só escorrer e o bifum está pronto. Eu vou utilizar um pouco de azeite. Vou espremer os dentes de alho. Vou acrescentar as cebolas. Vou deixar refogar um pouco até eles ficarem transparentes. Vou acrescentar as cenouras. A partir de agora, eu vou acrescentar os vegetais mais duros. Primeiro, certo? Primeiro os mais duros. A cenoura. Depois o repolho. Depois o chuchu. E assim por diante. Vou acrescentar um pouquinho e vou acrescentando os outros. Agora que eu coloquei todos os vegetais, vou colocar uma colher de sopa rasa de tempero. Aqui tem... Vou botar menos de uma colher de sopa. Vou botar meia colher de sopa. Aqui tem cominho e pimenta preta. Uma ponta de colher, ou seja, um quarto de colher de sopa de cúrcuma. Eu estou colocando poucos temperos porque eu quero que prevaleça o sabor dos legumes. Eu vou colocar também um pouco de óleo de gergelim. Vou acrescentar uma colher de sopa rasa de gergelim. Vou colocar também um punhado de amendoim cru. Agora eu vou refogar tudo isso, para que eles peguem todos os sabores. Vou colocar o shiitake que eu hidratei. E vou colocar 100 gramas de tofu defumado, que eu piquei. E eu fiz uma mistura de meia xícara de água, 4 colheres de sopa de molho shoyu e 1 colher de sopa de maisena. Agora eu vou derramar a minha mistura do shoyu, com a maisena aqui dentro. Vou mexer tudo. Agora eu vou misturar o bifum. E aqui está o nosso yakisoba vegano. Ele fica delicioso. Hum, espero que gostem.